Música Antigamente quando eu me excedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma atarantada Sou uma criança, não entendo nada Música Antigamente quando eu me excedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu via satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com meus problemas Hoje só com meus problemas Rezo muito mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma atarantada Sou uma criança, não entendo nada Tô uma criança, não entendo nada Tô uma criança, não entendo nada Dois